Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Jaqueline e na aula de hoje nós vamos falar sobre a entrevista. Você já entrevistou alguém? Já viu uma entrevista na televisão? Já fez alguma atividade escolar que envolvesse uma entrevista? Quando eu era criança eu gostava muito de brincar de repórter e trabalhei durante muito tempo como repórter quando eu era criança. Na verdade, depois quando comecei a trabalhar de verdade, fui só professora, mas já realizei entrevistas também. Os objetivos da aula de hoje são estudar marcas do gênero entrevista escrita, então não vai ser aquela entrevista de reportagem, aquela que tem o entrevistador com microfone, é escrita essa entrevista. Identificar o contexto de produção e identificar o tema. Vamos imaginar que você pode entrevistar quem você quiser no Brasil e no mundo. Quem seria e por quê? Quem você gostaria de entrevistar? Quem será que você poderia entrevistar? Quais características são essenciais para produzir uma boa entrevista? Qual a importância da entrevista para o leitor? Vamos pensar nessas questões. Quais características tem que ter uma boa entrevista? Olha, tem que ter pergunta e resposta, né? Para ser uma entrevista tem que ter uma pergunta e uma resposta. Também, a importância da entrevista para o leitor é que através da entrevista a gente fica sabendo mais a respeito daquela pessoa que está sendo entrevistada. Aqui nós vamos ter, então, a fotografia de um site. O site chama-se Como Eu Escrevo. E aí, Como Escreve Álvaro Pocelte? Isso foi escrito por José Nunes no dia 13 de fevereiro de 2020. O Álvaro Pocelte é curitibano. E aí nós temos a primeira pergunta. Como você começa seu dia? Você tem uma rotina matinal? E aí o Álvaro responde. Meu dia geralmente começa com uma expedição pelo jardim. Dou ração aos pássaros, vejo o céu, as árvores. Às vezes surge uma visita inesperada. Um pássaro de passagem, uma ave, um inseto. Essa é a minha sintonia com a natureza. Tema principal da minha poesia. Daí a segunda pergunta. Em que hora do dia você sente que trabalha melhor? Você tem algum ritual de preparação para a escrita? E ali do lado nós temos algumas informações sobre o autor. Quem é a pessoa que fez a entrevista, que é o José Nunes? Ele é doutor em Direito pela Universidade de Brasília. E aqui nós temos a página da internet onde foi publicada. Vamos ler, então. Como escreve Álvaro Pozzetti? 13 de fevereiro de 2020, bairro José Nunes. Álvaro Pozzetti é poeta curitibano. Como você começa seu dia? Nós já havíamos lido, né? Você tem uma rotina matinal? Meu dia geralmente começa com uma expedição pelo jardim. Dou ração aos pássaros, vejo o céu, as árvores. Às vezes surge uma visita inesperada. Um pássaro de passagem, uma ave, um inseto. Essa é a minha sintonia com a natureza. Tema principal da minha poesia. Em que hora do dia você sente que trabalha melhor? Você tem algum ritual de preparação para a escrita? E aí o Álvaro responde. Quase nunca me preparo para escrever. A maioria das vezes ela, a poesia, me pega distraído. Produzo pouco, mas o que geralmente escrevo tem relevância literária. Vai para o meu caderninho de anotações. Como é o seu processo de escrita? Havia um tempo em que meu processo de escrita era resumido assim. Se eu levar mais de um segundo para escrever um poema, é porque ele não vai ficar bom. Como são raicais, o poema geralmente brota como um raio. Com o passar dos anos, me tornei muito técnico e perdi esse gatilho. Também no Raikai, pesquiso muito sobre as características das estações, os temas recorrentes, no Raikai tradicional. Pergunta. Como você lida com as travas da escrita, como a procrastinação, o medo de não corresponder às expectativas e a ansiedade de trabalhar em projetos longos? E aí ele responde. Tenho períodos de falência criativa. Isso tem muito a ver com trabalho e outras interferências. Então, busco a meditação, um foco maior na leitura. Tenho muitos projetos em aberto. Pergunta. O que motiva você como escritor? Você lembra do momento em que decidiu se dedicar à escrita? E ele responde. Minha motivação é a própria paixão pela literatura. Se pesasse o fato de que vivemos num país em que o hábito da leitura e consumo de arte ficam no último plano, nenhum artista iria adiante. A decisão de me tornar escritor veio com a maturidade e a segurança de ter um primeiro material para a publicação. Vamos ver agora as características do gênero entrevista. É um gênero jornalístico que se caracteriza por sua estruturação dialogal. O que é dialogal? Diálogo, pergunta e resposta. Então, qual é a característica básica da entrevista? É o diálogo. Um pergunta, o outro responde. E aqui nesse diálogo, não é o que está sendo entrevistado, não vai perguntar. Ele só vai responder, tá? Procedidas por um texto explicativo de abertura. O discurso predominante é interativo, consequências dialogais e expositivas. Vamos pensar juntos. Todo gênero tem um contexto de produção. Ou seja, quem escreve para quem escreve, quem lê, como lê, né? Quem é o interlocutor da entrevista? Quem que está conversando ali na entrevista? Então, nós temos dois interlocutores, que é o entrevistado e o entrevistador. Nós, que somos as pessoas que participamos disso lendo, também somos interlocutores. Porque a pessoa que está sendo entrevistada, ela tem em mente que ela está falando para o entrevistador, certo? Mas ela está pensando no público que vai ler, no público que vai ter contato. Então, não pensa só no repórter, só na pessoa que está pesquisando ali. Pensa no público que vai ter contato com isso. Quem é o produtor da entrevista? São dois produtores, na verdade. Quem produz a entrevista em si é o repórter, é a pessoa que está entrevistando, é o entrevistador. Porque ele vai direcionar. No entanto, o entrevistado é coprodutor, porque o que está acontecendo ali, o que vai ser escrito, é o que saiu dele, é o que ele disse, não é? Qual é a finalidade da entrevista? Entrevista serve para a gente ficar sabendo um pouco mais a respeito da vida de uma pessoa. Geralmente, uma vida vai ser falada a respeito daquele tema, e aí a gente fica sabendo mais da vida dessa pessoa. Qual o local da publicação? Aí depende. Pode ser publicado em jornais, em revistas, em sites. Nesse caso aqui, foi publicado em um site. Atividade de número 1. Essa entrevista que a gente leu, que era a entrevista com esse poeta curitibano. Qual o tema da entrevista? O tema tem relação com o público-alvo do blog? Escreva no seu caderno e nós já voltamos. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 diferente, porque haveria um novo público-alvo e até uma nova finalidade. Então, talvez ele pudesse ter falado de uma outra maneira, poderia ter feito outras perguntas. O que nós temos que pensar, então, quando nós pensamos na produção de uma entrevista? Quem é que vai ser entrevistado e o que eu quero saber dessa pessoa? E a partir daí, deste grande tema, por exemplo, lá na entrevista com o Álvaro, eles queriam saber como é que o Álvaro escreve. E aí foram feitas várias perguntas. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Só para a gente relembrar. Vamos observar aqui. Vamos olhar as principais perguntas, tá? Como você começa seu dia? Você tem uma rotina? Por que ele perguntou isso? Para saber se a rotina faz parte do processo de escrita dele. Em que hora do dia você sente que trabalha melhor? Você tem algum ritual de preparação para escrita? Aqui ele queria saber se ele faz alguma coisa especial para escrever, se ele tem ali alguma preparação, se ele tem alguma coisa que torna aquele momento um momento especial. Depois ele perguntou, como é o seu processo de escrita? E aqui está uma das perguntas principais. Ele está mostrando aqui que era isso que ele queria saber. Como que o Álvaro faz para escrever? Isso aí brota na sua cabeça? Você tem uma preparação? Você faz isso de um jeito específico ou não? Então aqui a gente pode ver que tem a pergunta norteadora do entrevistador. Que ele pensou nessa pergunta. Quando eu for realizar uma entrevista, eu tenho sempre que pensar quem é a pessoa que eu vou entrevistar e o que eu quero saber dela. Então vamos supor que você quer entrevistar a mim. Eu quero saber como que a professora Jaqueline prepara as aulas de língua portuguesa para a aula Paraná. E aí você não adianta você chegar direto na pergunta específica. Você pode perguntar, olha professora, quanto tempo você trabalha como professora? Quais foram as coisas que você estudou? Qual é o tipo de aula que você prefere dar? Você prepara todos os dias? Você prepara as aulas todas de uma vez só? Ou vai preparando aos poucos? Como é o seu processo de produção das aulas? Então você pode detalhar as perguntas, porque quanto mais detalhadas forem as perguntas, melhores serão as respostas. Então, no processo da entrevista, você tem que saber o que perguntar. Porque aí conforme você está direcionando as perguntas, é que a pessoa vai responder. Porque se você chegar aqui e falar para mim assim, fale sobre o seu processo de produção das aulas. Talvez eu fale pouco. Se eu for uma pessoa que fala muito, talvez eu consiga detalhar. Mas na entrevista, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, através das perguntas, detalhar melhor o que eu quero que o entrevistado responda. Porque qual que é o meu objetivo? Que o entrevistado fale bastante, que ele venha e especifique várias coisas, ok? Depois ele disse, como você lida com as travas da escrita? O que motiva você como escritor? Então essas eram as perguntas norteadoras ali, né? Então vamos fazer mais uma questão aqui. Esse é a pessoa que escreveu. O como eu escrevo revela os bastidores do processo criativo de escritores e pesquisadores. Eu criei o como eu escrevo pensando nas pessoas que sofrem para escrever. Saber como escrevem as pessoas que admiramos nos inspira a refletir sobre o nosso próprio processo criativo. Minha esperança é que o projeto ajude a fazer da literatura e da universidade um lugar melhor. Então aqui o produtor do site, do blog, ele está dizendo porque que ele criou e qual é o objetivo desse blog. Que seria ajudar pessoas que estão iniciando o seu processo de escrita. Inclusive se você gosta de escrever, você pode visitar o blog como eu escrevo e ver quais outros textos, quais outras entrevistas tem lá. E aí tendo esse objetivo em mente, quando ele entrevista alguém, ele vai querer saber ali o que aquela pessoa, como que aquela pessoa faz para escrever. Atividade de número 3. A entrevista tem caráter muitas vezes documental e pode servir de base para a produção de novos gêneros. Dê um exemplo disso usando a produção de um artigo de opinião. Então você vai refletir a respeito disso, escrever lá no seu caderno e nós já retornamos. Então você vai refletir a respeito disso. 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 Então, aqui, nessa questão, estava colocado, a pesquisa é documental e ela pode, a partir dela, gerar novos gêneros, né? Dei um exemplo disso usando a produção de um artigo de opinião. Na produção de um artigo, a entrevista pode servir como base para fatos, ou seja, posso entrevistar um especialista de uma determinada área e, através da resposta do especialista, eu criar ali a minha base de argumentação. Então, revelam as falas dos entrevistados, revelam posicionamentos sobre o mundo e fatos da vida. Deve ser referenciado e usado aspas, caso haja o uso de um trecho literal. Também a reportagem usa entrevistas. Vários gêneros textuais podem usar trechos de entrevistas. Então, a entrevista é um gênero textual muito bacana para você conseguir saber a opinião de alguém, para você ver alguém que entende de um determinado assunto, trazer isso para dentro do seu texto. Na aula de hoje, então, nós estudamos algumas características do gênero em entrevista, entendendo que a entrevista é um gênero textual que pode aparecer tanto escrita como oral e também pode aparecer dentro de outros gêneros, como o artigo de opinião e a reportagem, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!